Olá galera, sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de react, a gente vai estar reagindo aqui com vocês, mais um vídeo aí do canal do Renato Garcia. E nesse vídeo vai ser mais um Caçadores de Lendas, que no caso é O Obsessor Atacou a Gente, Caçadores de Lenda. Vamos reagir esse vídeo em detalhes, já faz um tempinho, né, que foi postado aí no canal do Renato Garcia, mas foi praticamente aí dois meses atrás, dia 31 de dezembro de 2022. Vamos reagir esse vídeo em detalhes com vocês, então eu espero que vocês gostem bastante. Gente, assista até o final e vamos ver o que aconteceu, vamos ver se atacou mesmo, como que foi esse ataque e vamos ver o que vai decorrer aí do vídeo, né, bora começar. O vídeo já está aberto no computador, bora dar o play. Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube, junto com a minha equipe, Caçadores de Lendas. A equipe está completa, tá? A equipe está lotada. A equipe está correndo, porque a gente está correndo perigo estando aqui, mas, resumidamente, a gente veio nessa lenda para fazer uma armadilha para pegar o obsessor e deu tudo errado. Editor, coloca um resumo aí do que a gente passou já hoje, olha o que aconteceu. Assim que ele chegar aqui, mais ou menos, eu vou botar lá naquela janelinha lá, obrigado. Vou catar a boca de dragão, vou dar um disparo nele, ele vai cair. Quando eu der o disparo, ele cair, vocês vêm. Pegaram errado. Galera, depois de um tempão, chega o primeiro atrasado, já está escurecendo. Tiagão, pai. Eu ia pedir o reforço? Chegou atrasado, né? Galera, estamos aqui em cima da caminhonete, esperando os moleques, nada ainda. Não tem internet, não tem nada. Já escureceu praticamente, eu estou aqui, olha. Daí foi uma hora depois, foi quando chegou, acharam que era obsessor, mas não era, né? É, os meninos não chegaram, então já anoiteceu, já está pregoso para nós, então vamos fazer o seguinte. Quando apagar a lanterna, essa visão que o Tiago vai ter. E olha aí, apaga aí, Tiago, vai. Aí, ó, não dá para ver mais nada. Então, vamos esperar. Um bom tempo se passou. Galera, estamos ouvindo barulho já. Olha lá, rapaziada, estamos ouvindo uma luz. Mano, tem alguém ali já. Ó, tem a lanterna ali já. Caralho, a lanterna já está ali, mano. Caralho, tem a lanterna ali já. Ô, Coronado. Oi. Filma isso aí, eu acho que é o obsessor, fica esperto. Estou gravando, estou gravando. Já vou engatilhar duas, mano. Engatilhada. Para de fazer barulho. Olha a luz chegando. É ele, é ele. Atiraram errado ali. Acharam que era o obsessor e não era. Mano, vai pegar ele agora, Tiagão. Fica quieto, 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 quieto. Fica quieto, quieto, quieto. Fica quieto. Sai, Tiago. Vai, vai. Pegou. Peguei. Pega, deu. Pega, deu. Ai, ai. Pega, deu. Pega a rede. Era o Bruno. Pegou, pegou, pegou. Cadê a minha lanterna, viado? Vamos, vai, 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 vai. Pegamos ele, mano. Pegamos ele. Pegamos ele. Vocês viram aí, galera. Resumidamente, era para pegar o obsessor. Deu certo a armadilha, mas a gente pegou o próprio caçador de lenda. Ai, caraca, velho. Ele acabou de tomar um tiro, só isso. Eles fizeram um plano bom, tá? É. Vocês pegaram, eu mesmo. Lembrando que é uma dose de sal e o plano continua, tá, gente? Então, o que eu vou fazer, mano? Vem à esquerda, mano. Ó, essa daqui, ó, é as nossas redes. Então, o plano vai continuar. O que vai acontecer, mano? A gente estica essas redes. Eu vou estar lá na janela. Quando o obsessor chegar aqui, eu dou um tiro nele, derrubo ele. Amém que agora não seja alguém atrasado de novo, né, mano? E aí, a gente... Imagina se chega alguém atrasado. Vai vir e vai pegar o obsessor. Então, mano, bora? Bora. Já estica aí. Vamos ver. Vamos ver aí, galera. Ó, então, beleza, ó. A gente vai ter que, ó, já começa a voltar já para os seus postos. Nos mesmos lugares. Vamos ficar num canto. Bora, 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 bora. Opa. Eita. Opa. Ei, quem é? Ei. Ô. Parou. Vai. Parou. 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 Solta a arma. Solta a arma. Parou. Solta a arma. Oxe, fica louco. Oxe. Vai embora, é o Léo, velho. Leque, leque, leque. É o Léo, é o Léo. Olha aqui, ó. É eu. Tá louco, viado. Oxe. Chegou atrasado também? Por quê também? Acabei de chegar. Eu vi se eles vão ficar aqui. Eu cheguei agora, caralho. Aí, oxe. Mas é bravo que chegou, pai. Vamos? Viado, olha só. Que bom, é isso? Já ia pegar outro. Já ia dar um tiro no preso, de graça. Outro chegou atrasado, que vou ter que se pegar tudo de novo. Já ia dar um tiro, mano. Mano, sem dúvida, vamos pra cá. O senhor deixou pra onde? Eu não sei, eu não sei. É isso. Ele chegando? Mano. Que susto. Vai chegar o Obsessor de novo. Agora a equipe tá completa. Não tem mais ninguém pra chegar, amém aí. Amém. Olha que é o plano. Aí chega alguém diferente ali, imagina. Já resumiu mil vezes. E você vai achar até engraçado, ó. Catamos redes agora. Tem duas redes aqui. O Obsessor vem com a lanterninha, né? Ele vai vir. Quando ele chegar mais ou menos aqui, eu vou tá lá naquela janela. Vou dar um tiro com essa 12 no peito dele. Ele vai cair. Aí toda a equipe aqui, ó. Já vai tá nele. E na hora que ele cair, a equipe vai catar essa rede e vai jogar em cima dele. Boa. Entendeu? Só que o Bruno chegou atrasado igual o C. A gente, ele veio com a lanternona. Não falou um A. Nós chegou com o Obsessor, levou um tirão no peito. Levou, viado. Levou um tirão no peito e nós até enrolou ele achando que era ele e do lado era o Bruno. Ah, Leon, Renato, vai subir, você fica aqui. Não, eu vou subir com o Renato. Bora lá, Renato. Como é que o líder chegou? Quase que o Léo vai junto, né? Assim. Vamos lá. Bora se preparar. É isso, mano. Então vamos preparar aqui. Vamos para não se esconder, mano. Todo mundo agora vai ter que se esconder. E é isso, o plano continua e bora que o Babuí vai ser louco. Bora ver como que vai ser. Então bora, galera, bora, 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 bora. Vou ficar pra cá. Deu, vou subir lá. J, Thiago. Aí, vocês lembram de apagar a lanterna, mano, pelo amor de Deus. Você vai ficar aqui embaixo, Renan? Vou ficar com você, então. Eu vou ficar aqui na frente, tá? Thiagão. Vai ficar o Renato e mais quem aí em cima, será? Ah, o Thiago, né? Galera, se escondem e desliga as lanternas aí. Ô, do amor. Falei no esquema, hein? É. Um, dois, três, desligando. Esperar contato, viu? Tá. É agora, gente. Um bom tempo depois. Vamos ver. Chegou, chegou, chegou. Uma lanterna, uma lanterna. Mas, 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 mas liga a lanterna ou desliga a lanterna? Não, não, não acende nada, não. Espera ele chegar que eu vou atirar nele. O cara tá aí, o cara tá aí. O cara tá aqui, velho. O cara tá aqui. Mano. Ah, porra, ele tá atirando em nós, caralho. Abaixa, 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 abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa. Oita porra, viadra, ele atirou. Moço. Que isso? Moço. Moço. Ele atirou neles? Ele tá com uma arma, ele tá pra casa, ele tá pra casa. Corre, corre. Ele tá com uma arma. Viada, piada, fodeu. Moço. Moço. Coi, coi, coi. Ele tá armado, mano. Pega, vem, vem. Que escorra é isso? Tu pega. Vem pra lá cá, viu? Vem pra cá. Ele tem arma, viado. Ele tem arma, viado. Você não viu? Saiu fogo em tudo, é de verdade, mano. Foi ele, foi ele. Então, tiro. Dá mais um, dá mais um, dá mais um. Os caras tá aqui embaixo de mim. Ele já chegou, já chegou. Ele tá com uma arma, viado. Ele tá com uma arma. Ele tá com uma arma, viado. Que louco. É por você, filha. Mano do céu. Tá ficando. Pega a burra. O Renato foi ele, agora não. Apaga a loteira, Léo. Ai, ai. Nossa. Ele viu nós, Thiago. Ele viu nós. Ô, Léo. Léo. Léo, Léo. Eu tô indo ver, eu tô indo ver. Ele tá aqui, ele tá aqui, porra. Ele tá aqui. Mano, o Léo é maluco. O que é isso? Ele viu nós, mano. Se esconde? Se eu vou pegar, eu vou matar vocês. Ele tá armado, viado. Nossa, o que que pegou? Nada, eu não sei. Pô, o tiro batando no teto, mano. Porra, eu fiz um bar. Ele tá lá embaixo com os moleque, mano. Vocês, como estão? Poxa. Não, eu tô com munição aqui, eu não atirei, mano. Tô em choque, viado. Ainda tá lá com os moleque. Vou pegar vocês, como morou. E a minha filha vai vir comigo. Tá lá embaixo com os moleque, viado. Queria, você tá aqui, viado? Não, não, espera as putinhas, espera as putinhas. Tá no meio, alguém. Tá esperando. Tem alguém no mato? Tem alguém no mato? Todo mundo foi pra casa. Eu tenho certeza que todos vocês irão pegar o inferno. Vai, 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 vai. Mano, acho que isso não é que eu vou dentro pra casa, o assessor tá lá. Não, mano, melhor. Ó, eu protejo em cima, você vai lá embaixo. Oxi, como assim? Não? Isso aí não dá certo não, vai pegar de cara agora com o assessor ou o Thiago? Filho! Thiago! Leo! 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 Fudeu, fudeu! Por aí, por aí, não tem como, não. Vem, 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 vem. Passa, 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 passa. Jota, ele veio aqui. Eita porra viado! Eita porra! Oxi! Caralho viado, ele tá aqui! Thiago ele tá aqui! Vai viado, fodeu! Vai caralho! Thiago é agora! É agora, é agora! Vem pra cá rapaziada, vem pra cá Por que o Renato atira? Cadê o Renato? Vamos, vamos! Eu quero ir, mas ele já subiu? Ele tá aí aonde? Deixa ele aparecer! Tá, deixa ele aparecer! Tá aqui, tá aqui, tá entrando, tá entrando! Deixa ele vir! Tá vindo! Eu vou dar um bem nele! Calma! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Pra cima, pra cima! O carro! Caralho! Acertou? Porra! Caramba! Volta viado aí! Que porra! Você esconde pra cá Thiago! Errou o tiro agora! Nossa, vai, 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 vai! Vai pro canto, vai pro canto! Errou o tiro ali! Agora tem que correr, agora tem que correr! Porra! Enroscou na rede! Levanta, levanta, levanta! O Léo enroscou na rede agora! Vai, 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 vai! Vai boto porra! Cadê o Renato? Cadê o Renato mano? Mano, o Renato vai vir! Vem! Vem, vem, vem! Vem aqui do lado! Isto é o condenado salto interno ao lado de Lidogo! Desgraçados! Mano, vou deixar meu carro aí e se foda! Vai deixar o carro aí? Vai pro lado, vai pro lado! Vixe, vai, acabou! Cadê? Cadê o Bruno? Ah, eu dirijo! 3, 2, 1. Vixe, mano. Momento de tensão, tá? Hostil. Sério? Mano, eu caí, eu chutei a armadilha do obsessor. Ai, caralho. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Que isso? Que isso? Ai, caralho. Porra. Caramba. Olha lá o Renato, Renato tá vindo. Renato tá vindo. Eita porra, viado. O Thiago, os seus pés. Viado do céu, tá armado. Porra, é isso? Corre, corre. Entra aqui. Vem, vem, vem. Vem, Renato. Azeite tá com arma dessa vez. Mano, fodeu. Fodeu, viado. Acelera, acelera, acelera. Fodeu, gente. Mano do céu. A porta nem fechou? Ou fechou? Conseguiu, meu viado? Mano do céu. Mano do céu. Mas então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Foi um momento de tensão, mas ao mesmo tempo eu achei engraçado algumas partes, né? Porque meio que deu uma atrapalhada ali e tudo mais entre eles. Mas foi engraçado no final de tudo, ainda bem que ninguém se feriu. Mas eles quase pegaram o obsessor, mas acabou que deu errado, né? Logo no primeiro tiro lá, o obsessor tava armado, acabou atirando contra a equipe dos caçadores de lenda. E no caso ali, no final de tudo, o Renato também tentou revidar e ir pra cima, mas não deu conta. Teve que no caso que ia abortar a missão e todo mundo correr e ir embora em direção à caminhonete. E acabar correndo ali do local da lenda, né? Querendo ou não. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado também se você assistiu até aqui. Até a próxima e tchau! E aí